Eu sou daqueles que morrem de rir, às vezes dá vontade de chorar, hein? Com gente que se arvora como coach econômico para gente pobre. Sério. Primeiro, eles deviam fazer um curso ou estágio de pobreza para não falar tanta besteira. Agora, tenho legitimidade para criticar porque eu mesmo tive minha cota de penúria financeira por décadas. Por exemplo, alguns ao insistirem na tese varda de que é preciso poupar 15% do salário, não sabem que na maioria das vezes falta grana até para um simples pão com mortadela. Olho no olho, falar em investir em lazer, cinema, academia, uma viagem para esparecer é desconhecer que a pobreza faz novena para o chuveiro não queimar e come cru para o gás durar até o próximo salário. Coach financeiro de pobre é a igreja. Sabe por quê? Tem vezes que é só rezando. Tchau.